Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que é o Nobis, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é alânios do Ed Trollador aqui. Exatamente, rapaz. Será que Ed Boom está brincando com os nossos corações aí, mano? Porque nós temos que comentar sobre alguns tweets recentes do nosso querido produtor, criador aí, co-criador de Mortal Kombat, acerca de um novo jogo desta franquia, né? A gente já teve vazamentos de NVIDIA passando algumas coisas pra gente, só que nós não sabemos de nada, eles disseram que algumas coisas eram só testes e tudo. Então a gente vai mostrar esses tweets aqui pra vocês, do Ed Boom, e comentar um pouquinho em cima disso, beleza, pessoal? Então já deixa seu likezinho aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E olha aí, Mortal Kombat voltando aqui pro canal, mano. Olha só, vocês gostam muito? Estamos aí pra poder falar mais de MK, né, Lanes? Simbora, porque nós temos que mostrar aqui agora pra esse pessoal. Seguinte, meus amigos, estamos aqui, ó, acabei de mudar a tela pra vocês, entendeu? Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho mais. Primeiro, vamos começar com esse tweet aqui, ó, que o Ed Boom fala que a próxima história do Mortal Kombat vai ser tipo uma novela, entendeu? Uma apresentação do estilo novela e tudo. E essa montagem que eles fizeram aqui, que eu acredito que seja de GTA, do Scorpion encontrando o Sub-Zero com a mulher dele no quarto, entendeu? Aí ele joga o Sub-Zero lá pra baixo e tal, ele desce, eles vão começar uma briga e tudo. Então assim, foi uma montagem realmente muito boa e muito criativa por parte da galera. Até aqui, tudo bem, mano, nada demais e tal. O negócio foi quando, Alanios, ele postou esse tweet aqui com essa imagem, ó. Tipo, caramba, quem que desenhou? Aí ele foi e marcou o perfil de onde ele tirou, provavelmente, essa arte, né? Se a gente amplia aqui, ó, temos a arte do Raiden, Sub-Zero Scorpion e Mortal Kombat 12 aqui no fundo. Só que isso daqui apenas já foi suficiente pra galera ficar maluca. Tipo assim, pô, o que será que o Ed Boom tá aprontando? Será que esse tweet dele aqui significa que a gente pode ver alguma coisa de Mortal Kombat mesmo? Porque, como eu falei lá no início do vídeo, né, Alanios? Nós tivemos aí um mega vazamento da Nvidia e foi vazamento mesmo porque o cara, ele explicou os passos de como ele fez pra poder acessar lá com os softwares antigos da Nvidia o Nvidia GeForce Now, que é o sistema de streaming de jogos da Nvidia e tudo mais. E lá tinha a lista de diversos games, incluindo Mortal Kombat 12 e Injustice 3. Só que os caras falaram, tipo, não, isso dali, muitas coisas estavam lá como placeholders, como testes que a gente tava fazendo. Então, não necessariamente quer dizer que esses jogos existam e que eles estão confirmados ou alguma coisa do gênero. Mas alguma verdade ali dentro tem. A gente só não sabe exatamente o quê. Mas, nesse ponto específico aqui, né, Alanios? A gente tem que tomar muito cuidado porque o Ed Boom, ele é um cara muito trollador. Ele próprio já falou sobre esse negócio de, tipo, pô, eu tenho que dar um jeito de mostrar pra essa galera que não é tudo que eu posso que quer dizer que é uma dica, entendeu? E esse aqui pode ser o caso? Pode. Assim como pode ser uma possibilidade de algo aí. Mas o Alanios, ele fez uma observação interessante quando a gente tava conversando antes do vídeo aqui, né, Alanios? Sobre desviar a atenção. Exatamente. Mas antes, galera, ProPlay Energy é o energético que a gente do Meia Lua usa. E usando o cupom MEIALUA20, vocês compram os produtos deles ali com 20% de desconto. Exatamente. Link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Comprem lá e marquem o Alanios nas redes sociais, né, brother? Exatamente. E o Caio também. Bem aqui do ladinho aqui, ó, pra nós, ó. Vamos falar então aqui do conto de decepções aí da Ed Boom. O Ed Boom, ele comentou com a gente. Isso que eu ia falar aqui agora, tipo assim, então, o Ed Boom entrou em contato comigo e com o Alanios e comentou com nós dois aqui, sacou? Ele ligou pra mim e pro Alanios. A gente fez uma chamada no Teams. O Ed Boom comentou no Twitter a respeito de uma certa preocupação de como é que, né, ele faz pra postar alguma coisa sem que as pessoas pensem que ele tá querendo dar alguma dica, divulgar alguma informação. Ou coisas assim a respeito do que eles tão fazendo. Aí eu lembro que o perfil do Xbox até foi lá e respondeu assim, ah, você descobri como falar pra gente, né? Então, isso mostra que ele tem ciência de que um post desse tem um impacto na comunidade e todo mundo vai achar que ele tá apontando pra alguma direção, que ele tá falando do que eles tão fazendo. Eu vejo isso como uma bifurcação ali, né, onde você, por um lado, vai na direção que o Ed Boom aponta e encontra alguma coisa relacionada ao mortal. E por outro lado, você vai na direção que o Ed Boom aponta e você vai exatamente pra onde ele quer que você vá pra você não ficar sabendo do que ele tá fazendo. Então, por um lado, ele te direciona pra um projeto. Por um outro lado, ele te engana pra você não saber com o que eles tão trabalhando. Eu acho, tendo ciência do impacto que isso pode trazer na comunidade, ainda não dá pra trazer atenção pra Mortal Kombat 12, sabe? Só que eu falei a mesma coisa a respeito do Homem-Aranha e saiu o Homem-Aranha lá no negócio da Sony lá, entendeu? Fala, não, acho que é muito cedo ainda e não sei o que, é algo que eu acho que vai ficar mais pro final do ano. E aí apareceu o Homem-Aranha. Então, se eu for em cima do meu feeling de que pode ser que ele esteja apontando a gente pra uma direção que ele não quer, talvez eu esteja muito errado. Mas é ainda o que eu acredito, que ele tá direcionando a gente pra uma direção pra gente não ter certeza com o que eles tão trabalhando, entendeu? É, o Ed Boon, mano, como a gente já falou diversas vezes aqui no canal, nessas coberturas que a gente faz de Mortal Kombat, ele é um cara esperto, entendeu? E ele sabe o que ele tá fazendo tem hora. Ele sabe desse vazamento da NVIDIA, ele sabe porque muita gente deve ter marcado ele com relação a isso aí, mostrando lá o Mortal Kombat 12, o Injustice 3 aparecendo naquela lista. Então, são coisas que ele está ciente e é como o Alanis falou, mano. Ele pode muito bem postar as coisas com a mentalidade troll que ele tem ali, pra poder nos direcionar pra um lugar, mas na verdade é outro ou não. Ele quer que a gente pense justamente isso pra daí lá no final das contas, quando eles revelarem o jogo de fato na Denner Realm, né, qual vai ser o próximo. Tipo, tá, realmente era o Mortal Kombat 12 mesmo como vocês estavam pensando, só que a gente queria meio que dar uma ludibriada aí, entendeu? O fato é o seguinte, cara, a gente tá com o DC Fandome se aproximando, né, a gente tá bem no finalzinho de setembro já, no dia 16 de outubro, se eu não me engano, que acontece o DC Fandome. Teremos jogos ali aparecendo da DC e isso pode ser um indicativo pro Injustice 3. Caso a NetherRealm tenha planos, sim, para que esse jogo apareça lá, ou então eles guardem para o TGA e um anúncio grande, gigante vai acontecer lá, nesse período, entendeu? E aí pode ser tanto o Injustice 3 quanto o Mortal Kombat 12, tem gente que cogita a possibilidade de vir os dois aí, mas eu acho meio complicado, porque, poxa, eles já custaram pra poder dar suporte pra um, que foi o Mortal Kombat 11, né? Se bem que teve as questões de pandemia e tudo mais, mas é complicado, a não ser que eles tenham um time muito grande para os dois jogos aí pra poder fazer isso, mas seria um concorrente do outro também. Não faz sentido eles lançarem dois jogos ao mesmo tempo, ou então, por exemplo, lança um, aí um pouco tempo depois eles lançam outro e vai dando suporte pros dois ali, saca? Eu acho que isso não faz sentido até mesmo em termos financeiros, porque você divide o público também, é complicado. Dependendo do espaço de um pro outro, pode ser que dê bom, né, ter os dois jogos ali e tudo mais, porque enquanto a galera tá jogando eles vão fazendo alguma outra coisa, visto que agora você tem uma outra galera por trás ali bancando, né? Então, talvez a perspectiva deles seja um pouco diferente nesse sentido, né, da nova visão administrativa que tem ali nessa divisão aí, né, de desenvolvimento de games. Mas concordo com você com a ideia de você ter dois jogos concorrentes da mesma empresa no espaço de tempo muito curto ali, que isso pode atrapalhar. Mas a atual perspectiva é essa, galera, a gente vai ter que esperar mesmo aí e vamos continuar com os pés no chão, cara. Pra não levar o hype, de repente, aí pra um Mortal Kombat 12 da vida, né, que possa ser o próximo jogo e acabar não sendo, e muita gente se frustrar por conta disso. Mas, agora a gente quer saber de você. Esse é o nosso pensamento, tá, com relação a esse assunto, mas eu quero que vocês comentem agora, aqui embaixo, na seção de comentários do vídeo, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que o Ed Boom pode estar postando esse tipo de coisa assim, pra poder dar uma ludibriada na gente? Pra nos levar pra um outro caminho? Ou ele posta isso daqui? Pode ser realmente isso? Chega lá e eles apresentem, mas ele deixa a galera descrente com esse tipo de post? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí, não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não ter a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e vamos! Tchau, tchau!